hoje dia de pesquisa de campo com as crianças sobre o projeto dos pequenos animais vamos ver o que eles encontraram o que vocês encontraram aqui criança o que vocês encontraram aqui o que vocês encontraram aqui O que vocês encontraram? Bizorro! Deixa eu ver! Bizorro, tia! É a casca dele, tia! Nossa, que legal! Ah, é a casca, tia! Achei que era o bizorro! Nossa! Tem cogumelo ali, tia! Olha! Tem cogumelo ali, tia! Olha! 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 É o tato de bolinha! 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 Cadê? Ah, eu! Eu tenho que pegar devagar! Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto